Não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem achei, de tanto ser só tenho alma, quem tem alma não tem calma, quem vê é só o que vê, quem sente não é quem é, atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu, cada meu sonho ou desejo é do que nasce no meu, sou minha própria paisagem, assisto a minha passagem, diverso, móvel e só, não sei sentir-me onde estou, por isso alheio vou lendo como páginas meu ser, o que segue não prevendo, o que passou a esquecer, noto a margem do que li, o que julguei que senti, releio e digo, fui eu? Deus sabe, porque o escreveu. Amém. 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 Obrigado.